E aí, tudo bem? É. Tá de vestido novo. Quem te deu esse vestido? Foi eu. Você que comprou? É. Que bonito. Olha, gente, ela tá com vestido novo, né? É. E eu toda descabelada. Eu, sem batalha. Né, mamãe? É que eu tava trabalhando, gente. O gato já pulou aqui a cerca. É. É melhor, ó. O pai fica aí embaixo. Ó, 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 o papal no carro. É, né, mamãe? Fala pra ele. Não pode subir. Vem pra cá, Ventão. Vem. Vem pra cá. Aqui. Aqui, vem. Ele quer ficar em cima de mim. Esse gatinho é muito carinhoso, né, mamãe? É. É muito carinhoso. Como é que o gato faz? É miado. É miado, né, gente? Viu? Ele faz miado, né, mãe? É. E como é... Ô, meu Deus do céu. Que gato safado que não para, gente. É. Né? Olha como é que ele é lindo, olha. Ele acha? Ele é, não é lindo. Pode fazer? Pode. Fica aqui comigo, mãe. Ela vai me fazer ficar andando atrás dela agora. Ó, vai mexendo no interruptor da luz. Oi, meu amor. Assim, gente. Bem... É bem desse jeito. Porque tá calor. Hoje aqui no Rio de Janeiro tá quente. Não sei na cidade de vocês, né? Tá quente aí? Aqui? Aqui tá 32 graus. Agora de tarde. Mas já deve ter chegado a 38 de manhã. De tardinha. Agora tá mais fresquinho, né? É. Mas você sabia que esse vestido é muito bonito? É. É? É. Eu gostei muito dele. Eu também. É, você ficou bonita, né? É. A gente agora tá trocando o... O... Como é que fala? Trocando os modelitos. O modelo vai continuar o mesmo, né? É. Mas a gente vai renovar o guarda-roupa dela, né? Pronto. Porque fica muito batido, né? Carroba. Ela só usa esses vestidinhos. Porque ela gosta... Pronto. Eu gosto mesmo. Gosta mesmo, né? É. Tá conversadeira. O que foi, Tom? É, gente. É assim. É o gato. É a mamãe. É... Assim mesmo, né, filho? Ó, com o rabo aqui na minha cara. Me conta, mamãe. Você já lanchou? Lanchou? Comeu tudo? Sou. É? É. Ó, o mosquito mordeu aqui no narizinho dela, ó. Tadinha. E aqui tem o alfambri. O alfambri é um brilhado. É? É. Mãe vão pintar a unha, ó. Com pacientes de malte vão pintar a unha. É a briada babá. É de babá. É, mamãe? Você é tão lindinha demais. É, é de babá, né? É de babá. Opa! Solucou? Aí ela disse assim, mamãe, eu nunca recrimei a fríada da minha flora. A senhora, mamãe, manda, e a mão da minha, e eu também vou pegar um taro. Um taro de gajada. É, mamãe? Tá mesmo? Aí ela gavada. Gavada com o topão. É, mãezinha? Gente, esse ano ela faz 89 anos, né? Não tem nem nome aqui dentro, né? O ano tá passando muito rápido, né? É. Né? Perfeitinha. Ainda tem um correndo sábio, né? É. Olha que bonitinho, né? É, o que que você tá vendo ali? O que que é aquilo ali? O que que sai? O que que é? Me fala. É. O que que é aquilo ali? É um passarinho? É. É um passarinho. Ali depois é a borboleta. É? É a borboleta. Ih, mas meu Deus, essa borboleta. É, borboleta. Olha, duas. Olha quantas borboletas. Que bonita. Olha, tá voando. Não tá bonita ali? Colorido? Deixa no YouTube. Vou mostrar pra vocês. Ela gosta muito de ver isso. Isso tranquiliza. Lógico que tem uns momentos que ela ouve outras músicas, ouve as programações. Tudo tem que ser zen, tudo calminho, pra ela não ficar nervosa. Né, mãe? Olha, eu tô com a planta nova ali, gente. Olha que coisa mais linda. Ficus Elástica. Ganhei. Ganhei do Horto das Acá. Se vocês conhecem, aqui no Rio de Janeiro, fica no Camorim. Ganhei do Horto das Acá. Uma vez, esquindolê-lê. Outra vez, esquindolá-lá. Umué, ué, 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 ué. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez, esquindolá-lá, ué, 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 ué. Ela gosta, ela gosta Ela cantou, cantou a cabeça da mamãe Eu cantei pra você, mamãe Foi Foi Aí ele disse, mamãe, se ele falou É porque a gente já tá de cumado De cumado De cumado É Dá um beijinho, dá Dá um beijinho aqui, dá Dá boa tarde pros seus amigos Boa tarde, pessoal Estava com saudade da Francisquinha Eu queria botar música pra ela dançar aqui Mas o Youtube não me deixa, gente Se eu botar música, o Youtube bloqueia meu vídeo Vamos arrumar eles pra poder ficar Ela fica emocionada quando eu canto Lida Beijo pra vocês, gente Passei só pra dar um oizinho Que eu tô toda enrolada